Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. A arrecadação de impostos pelo governo federal passa dos 180 bilhões de reais e bate recorde em junho. E ainda, o Banco Central Europeu aumenta os juros pela primeira vez desde 2011. A Rússia normaliza o fornecimento de gás para a Europa. O presidente da Itália dissolve o parlamento depois da renúncia do primeiro-ministro. Aqui no Brasil, a polícia confirma quatro mortes durante uma operação no Complexo do Alemão. E um direito das mulheres negado. O Ministério da Saúde não distribui absorventes para a população pobre, como determina a lei. O Zona Hoje está começando. Amanhã foi de violência e tensão no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. As polícias militares civis fazem uma operação contra roubo de veículos, de cargas e também de bancos. Cinco pessoas morreram, incluindo um policial e uma mulher que estava saindo da comunidade. A quinta morte foi confirmada agora. Os tiroteios começaram antes que o dia clareasse, levando ao desespero os moradores que precisavam sair para o trabalho. Rajada... Rajada...